Agradecendo desde já, minha gente, a sua participação, a sua atenção conosco, você que acompanhou a nossa programação pela internet, pelo YouTube, agora com essa novidade, a partir de hoje você acompanha, também participa, interage conosco através do nosso canal da Verdinha lá no YouTube, todos os dias o Conexão vai estar, então, sendo transmitido por lá também. Você que acompanha a nossa programação pela tela da TV Diário e também aqui pela Verdinha, o nosso muito obrigado. Agradecer também aqui a minha produção, hoje a minha querida amiga Elisiane Corrêa me auxiliando por aqui, querido Augusto Assunção também na mesa de som, Aline Mariano nos telefones, toda a equipe lá da CPP que também me auxilia aqui a colocar o programa Conexão no ar. Amanhã temos um encontro marcado, a partir das nove da manhã, com muita informação, prestação de serviço e a sua companhia, é claro, que não pode faltar. Uma ótima segunda-feira para todo mundo, daqui a pouquinho, jogada a primeiro tempo e a gata show Denise Santiago. Grande abraço, tchau, tchau. Sávio Manfredini Conexão Conexão Tchau, 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 tchau.